Hoje, na história das santidades, você vai conhecer a impressionante história de um pequeno mártir que desafiou o império mais poderoso da Terra. Imagine uma criança de apenas 4 anos e 8 meses, diante dos soldados romanos, cercado pelo medo e pela violência. Ele teria todas as razões para ceder, para salvar sua própria vida. Mas o que fez São Primo, esse jovem e corajoso cristão? Ao invés de se render, ele escolheu o caminho da fé, enfrentando a morte com uma coragem que desafiaria até mesmo o mais forte dos homens. Como pode uma criança suportar tal pressão? Nos primeiros anos do século IV, sob o impiedoso imperador Diocleciano, o Império Romano vivia um de seus períodos mais sombrios para os cristãos. A perseguição era implacável. Qualquer pessoa que se confessasse seguidora de Cristo era vista como inimiga do Estado. Era um tempo de medo, incerteza e de escolhas impossíveis. Foi nesse cenário brutal que nasceu São Primo, um menino cuja breve vida se transformou em um poderoso testemunho de fé e resistência. São Primo era filho de São Cláudio e Santa Prepedigna, cristãos fervorosos que, juntamente com seus filhos, viviam em Roma, uma cidade que, naquele período, estava mergulhada na adoração aos deuses pagãos. A família de São Primo não era uma família comum. Seu avô, São Máximo, era um homem de profunda fé cristã, e seus irmãos, Santo Alexandre e Santo Acússio, compartilhavam da mesma devoção inabalável a Cristo. Eles sabiam que o preço de sua crença poderia ser alto, e esse preço, infelizmente, viria a ser pago com sangue. Primo nasceu no seio de uma família que já vivia sob constante ameaça. As notícias das prisões e execuções de cristãos eram frequentes, e a sombra da morte pairava sobre eles. Apesar disso, seus pais nunca vacilaram na educação cristã de seus filhos. Mesmo sendo apenas uma criança, Primo já demonstrava uma fé pura e inocente. Ele crescia ouvindo histórias sobre Jesus, seus milagres e a esperança da vida eterna. Sua vida, ainda que curta, estava profundamente enraizada na fé de sua família, uma fé que logo seria testada de forma cruel. Na época, os cristãos eram perseguidos de maneira brutal. Famílias inteiras eram arrancadas de suas casas, jogadas em prisões escuras e submetidas a torturas indescritíveis para que renunciassem à sua fé. O martírio era comum, e o medo constante de ser descoberto rondava como uma sombra ameaçadora. Certa noite, enquanto a família de São Primo rezava unida, um barulho de cavalos ao longe perturbou a paz do lar. Os soldados romanos estavam se aproximando. Cláudio olhou para sua esposa prepedigna com o coração apertado. Eles sabiam que o tempo havia chegado. Não era a primeira vez que ouviam falar de cristãos capturados e martirizados. Prepedigna apertou os pequenos ombros de Primo e Alexandre, tentando manter a calma, enquanto Acúcio olhava firme para seu pai, como se já soubesse o que deveria acontecer. A batida pesada na porta ecoou pela casa, e tudo pareceu parar por um momento. Cláudio respirou fundo, como quem sabe que seu destino já estava selado. Os soldados romanos invadiram a casa, derrubando móveis e procurando qualquer sinal de traição contra o império. Eles exigiram que Cláudio e sua família renunciassem à sua fé cristã e prestassem culto aos deuses romanos. O chefe da guarda, com um olhar ameaçador, segurava em uma das mãos uma estátua de Júpiter e, na outra, uma espada. Cláudio, em um ato de coragem, recusou-se a trair a fé. Prepedigna, embora com lágrimas nos olhos, se manteve firme ao lado do marido. A visão de seus filhos, especialmente do pequeno-primo, a fez tremer, mas ela sabia que eles não podiam ceder. Os soldados, percebendo que as palavras não os fariam recuar, mudaram de estratégia. Eles sabiam que, muitas vezes, o ponto fraco dos pais estava nos filhos. Foi então que o drama atingiu seu ápice. Os soldados agarraram Primo, uma criança de apenas 4 anos e 8 meses, e o colocaram diante de seus pais. A cena era aterrorizante. Uma criança tão pequena, indefesa, sendo usada como um peão em um jogo cruel de manipulação e terror. Eles ameaçaram tirar a vida de Primo se a família não renunciasse à fé cristã. O silêncio no ambiente era palpável, interrompido apenas pelos soluços contidos de Prepedigna. Imagine, por um momento, o coração de uma mãe ao ver seu filho tão pequeno nas mãos de carrascos. O que ela deveria fazer? Sua fé lhe dizia para permanecer firme. Mas o amor de mãe implorava que ela salvasse a vida de seu filho. O desespero de Cláudio e Prepedigna era imenso, e os soldados romanos se alimentavam dessa angústia, esperando que a tortura emocional os fizesse ceder. No entanto, algo extraordinário aconteceu. O pequeno Primo, embora tão jovem, olhou para seus pais com uma tranquilidade surpreendente. Talvez ele não entendesse completamente a gravidade do momento, mas sua pureza e confiança em Deus eram inquebráveis. Mesmo sem a capacidade de compreender teologicamente, Primo já sabia, em seu coração infantil, que Jesus era seu amigo e salvador. Quando um dos soldados, segurando uma adaga, exigiu que Primo renunciasse a Cristo, ele, com uma simplicidade desarmante, recusou. Os gritos desesperados de Prepedigna e Cláudio ecoaram por Roma naquela noite. A decisão havia sido tomada. Primo, em sua inocência, foi brutalmente assassinado, diante dos olhos aterrorizados de seus pais e irmãos. O golpe que o tirou da vida terrena foi, na verdade, sua entrada para a eternidade ao lado de Deus. Mas o martírio de São Primo não foi apenas físico, foi uma demonstração de fé que destruiu qualquer tentativa de os romanos quebrarem o espírito de sua família. Ao ver o pequeno primo ser martirizado, os soldados acreditavam que a família, em seu desespero, renunciaria à fé. Mas o que eles não sabiam era que a coragem de uma criança seria o estupim de uma fé ainda mais forte. Diante da morte de Primo, Cláudio, Prepedigna, Alexandre e Acúcio também não puderam ceder. Eles sabiam que, se uma criança tão pequena foi capaz de permanecer fiel até o fim, como poderiam eles, adultos, fraquejar? Assim, um por um, a família inteira foi martirizada, selando seu destino como santos da igreja. Foi um momento de tragédia, mas também de glória. Diocleciano acreditava que, ao eliminar essas famílias cristãs, erradicaria a fé. No entanto, o sangue dos mártires foi, como já diziam os primeiros cristãos, a semente da igreja. Muitos séculos se passaram desde o martírio de São Primo, mas sua história jamais foi esquecida. No ano de 1831, algo milagroso aconteceu. Durante escavações nas catacumbas de San Hipólito, no cemitério de Campo Verano, em Roma, arqueólogos redescobriram o túmulo de São Primo. Lá, junto de suas relíquias, estava um pequeno frasco contendo seu sangue, ainda preservado, um testemunho silencioso da violência sofrida, mas também da pureza e santidade daquele menino. A redescoberta de suas relíquias gerou grande comoção entre os fiéis. Muitos começaram a peregrinar para venerar o pequeno mártir, e relatos de milagres logo começaram a surgir. Acredita-se que pessoas gravemente enfermas, ao tocarem ou orarem perto das relíquias de São Primo, receberam curas inexplicáveis. As relíquias de São Primo foram transferidas, com aprovação do Papa Gregório XVI, para a igreja de Sankirico e Giudita, em Casabaciana, Bagni de Luca, em 1833, onde até hoje são veneradas. São Primo é uma prova viva de que a fé verdadeira não conhece limites de idade. Mesmo em sua infância, ele teve uma coragem que muitos adultos jamais alcançariam. Sua vida, embora curta, brilha como um exemplo de fé, coragem e confiança em Deus. Ele nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força em nossa fé e que, assim como ele, podemos permanecer fiéis a Cristo até o fim. Curiosidade interessante sobre São Primo é a descoberta milagrosa de suas relíquias. Em 1831, nas catacumbas de São Hipólito, em Roma, arqueólogos encontraram um túmulo identificado com uma placa que continha sua idade exata no momento do martírio, apenas quatro anos e oito meses. Junto a seus restos mortais, havia um frasco com o seu sangue, algo extremamente raro e considerado um sinal de sua pureza e santidade. Essas relíquias foram depois transferidas para a igreja de San Quirico e Giudita, na Itália, e até hoje são veneradas por fiéis, que acreditam em seu poder de intercessão. Oração a São Primo Querido São Primo Jovem mártir da fé e testemunha corajosa de Cristo A ti recorremos com o coração cheio de esperança Que tua pureza e coragem inspirem em nossas vidas Para que, mesmo nas adversidades, possamos permanecer fiéis Intercede por nós junto ao Senhor Para que possamos enfrentar nossos desafios com fé e confiança Que tua breve, mas poderosa vida Nos ensine a valorizar o que realmente importa A fidelidade a Deus e o amor incondicional a Cristo Amém E assim concluímos a emocionante e inspiradora história de São Primo Um exemplo de fé inabalável, mesmo na terra-idade Sua coragem diante do Império Romano nos faz refletir sobre o que realmente somos capazes Quando confiamos plenamente em Deus Uma criança que, diante da brutalidade, escolheu a eternidade com Cristo Que sua vida nos inspire a sermos fiéis em todas as situações, por mais difíceis que pareçam Se essa história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal hoje na História das Santidades Deixar o seu like e compartilhar com amigos e familiares Assim, você nos ajuda a levar essas histórias de fé e coragem a mais pessoas Agora, eu gostaria de saber Você teria a mesma coragem de São Primo diante da perseguição? Deixe sua resposta nos comentários Vamos refletir juntos Música 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 Música